Faço, todos os tipos de investigação que o senhor citou, faço também. Me diga o seguinte, o que você tem de curiosidade para nós, no mundo conjugal, de Lajeado, do Alto Aquari, que mais chamou a atenção, que você pode mostrar para os nossos telespectadores? Em questão de... Investigação, de coisas assim que chamou, olha, isso aconteceu, uma coisa muito engraçada, muito misteriosa, mas o que você pode dizer para nós? De absurdo o que acontece? De absurdos. Os travestis de Lajeado. Tem muita gente da alta sociedade, hoje em dia, se envolvendo com travesti de Lajeado. Inclusive não é só o homem, é o casal que está saindo com travesti, que eu já vi, é um absurdo. Isso dentro da sua investigação? Dentro da sua investigação. Mas pessoas te contratam com a finalidade de quê nesse aspecto? O casal, tu descobriu que o casal sei que o travesti é porque tu investigava uma outra pessoa? Uma outra pessoa, isso. Quando eu faço a campana, né? Então eu fico muito, às vezes, no local para fazer a investigação. E aconteceu um caso que eu já vi, a gente observa muito, né? Então eu já vi absurdos em Lajeado. Dentro dessa área de tu investigar uma coisa e tu começa a descobrir outra, outras coisas que são mais, digamos assim, são mais misteriosas que o próprio caso que tu investiga. Isso. Impressionante, você não sabia que... É, e inclusive tem assim, como é que você, tem homens que me contratam para ir atrás de mulheres, né? Já peguei mulher com travesti em Lajeado. Ele achando que estava traindo com outro rapaz, mas é com travesti. Então é um absurdo o que está acontecendo. É, daí fica, como é que eu vou dizer, como disse o Freud, né? As intensidades da promiscuidade ou da sexualidade vai ao mundo totalmente à parte, que totalmente... A gente não sabe nem onde começar, nem de terminar, né? Mas no investigador deve ser um caso muito interessante, porque na verdade o homem te contrata para ver se a mulher vai trair com outro homem, ele pega o travesti. Esse tipo de investigação foi uma surpresa só ou já aconteceu vários tipos de surpresa? Foi uma surpresa só. Mas é, aquilo já está crescendo, está que nem em Porto Alegre já, né? Mas está ficando um absurdo mesmo. E esse ramo da investigação tua, quantos por cento tu tem na investigação de adultério? Um total de 100%, quantos seriam adultérios? Todos que eu investiguei, né? Numa porcentagem assim, o que seria do teu campo? 80%. 80%? Isso. E todos eles tu consegue chegar a um sucesso, pelo menos na investigação? Sim. Isso tu tem... Consigo chegar a um sucesso para a pessoa que me contratou. Que interessante. Tu também falaste para mim uma coisa que eu achei muito importante para o investigador, né? E eu digo isso importante no seguinte sentido. Hoje em dia, as famílias constituídas têm os filhos que estão estudando, que são jovens, são adolescentes. E tu disse que tu já fez algum trabalho no seguinte sentido. De investigar os filhos, né? No sentido de que para ver se eles estão no caminho da droga, não. Tu já fez esse tipo de trabalho? Tu comentaste uma vez para mim. Como é que tu pode... O que tu pode dizer de interessante com relação a esse trabalho? E aí é um trabalho quase o inverso daquele. Um que quer saber o que está acontecendo com o ponte e o outro que quer saber o que está acontecendo com os filhos. Existe esse trabalho? Existe. Existe trabalho. Eu gostaria de fazer. Eu não fiz ainda. Mas eu tenho já experiência nesse trabalho. Eu gostaria de fazer alguns casos. Nesse caso aí de seguir filhos que estão com envolvimento. Hoje em dia, o lajado está muito grande o negócio das drogas, né? Então tem famílias boas aí em lajado que têm filhos que se envolvem com drogas. E eu gostaria de começar uma investigação, assim. Mas não cheguei a fazer ainda. E tu acha que tu tem todas as capacidades de chegar, pelo menos ao... Que geralmente a família que tem esse problema quer saber, assim, se ele está ou não está fazendo. Isso. Não quer saber de quem ele compra ou de qualquer ordem. Eu acho que eu entendo que seja assim. Isso. E se tu estás preparado para isso? Estou. Estou preparado. Fiz um curso de novo para esse caso. Gostaria de fazer nesse sentido, lajado. Mas não surgiu oportunidade para mim fazer. Mas gostaria muito de fazer. Eu vejo muitas adolescentes usando droga em lajado. De alta sociedade. Maicon, me diz o seguinte. Nessa questão de investigação, hoje, principalmente em lajado, de uma forma geral. Tu já deu essa situação muito interessante no sentido de que tu pode, de repente, cuidar um jovem, um adolescente, para o mundo das drogas. Mas hoje, né, a tua investigação, hoje, ela parte para um, eu creio que tu me disse, trabalha a questão do adultério. Mas hoje, a tua investigação poderia ser de forma de precaver roubos, precaver, digamos, furtos na casa. Tu pode, tu tem consequência de fazer um trabalho inteligente. Por exemplo, a pessoa te contrata, eu estou com medo, tá, de que eu estou sendo monitorado por bandido para eles tentarem me pegarem. Eu moro nessa casa, sabe, meus filhos transitam dessa forma. O trabalho de detetive pode ser também, por questão de precaução, de segurança. Posso te contestar no seguinte sentido. Olha, eu me estudo em uma engenharia de segurança, de que eu acho que eu estou sendo monitorado, estou sendo filmado pelos agentes do alheio. Se tu faz tipo de trabalho também? Faço. Eu tenho lajado uma firma de segurança, que se chama Grupo MIP. Eu comecei com isso aí há 12 anos. Eu cuido de residências, eu faço acompanhamentos de chegada e saída de locais. Por exemplo, se o senhor quer chegar em casa, o senhor me dá um toque e eu vou até a sua casa esperando você chegar. Meu grupo faz isso já, nós estamos há 12 anos fazendo isso. E está crescendo, o lajado está com índice de furto, de roubo de carro. Adoidado, na chegada que o senhor chega na sua casa, é um perigo enorme quando o senhor abre o seu portão e alguém se rende a você para entrar. Então, por isso que eles contratam nós para fazer a chegada e a saída de locais. E aí essa área de investigação, até porque se tu está na mala de segurança, tu já tem, digamos assim, as informações correlacionadas com os agentes do crime. Mas se eu quero te contratar só para uma questão de investigar, se no meu bairro existe um perigo, existe uma pessoa que já está... Porque o que se vê muito é o seguinte, quando eu tenho acompanhado os casos de criminais de lajada, assim, uma só pessoa, de repente, numa questão de série, faz vários pequenos assaltos. Entendeu? Eu tive isso, nós temos ocorrência aí do pessoal ali para a Rua da Divisa, que a gente tem conhecimento em off de que, num dia, numa semana, um grupo assaltou várias pessoas, pequenas lojas comerciais, pessoas que estão no seu dia a dia. Se eu contratar, eu tenho condições de te contratar e dizer assim, Michael, já assaltaram o meu colega aqui do lado que vende pneu. Me vem aqui e me dá uma estrutura de informação do que, quem pode ser e de que forma eu posso precaver. Na questão da investigação, tu faz esse trabalho? Faço, faço. Faço essa investigação para ver quem está fazendo esse furto. Geralmente, vem uma vez, vem várias vezes, a gente, então, entra com uma investigação para ver de onde é essa pessoa. Geralmente, ela é de perto, que já sabe como é que é o fluxo das pessoas que entram ou saem, mas faça a investigação. Tá. Isso tu não fez ainda? Não fiz ainda. Mas hoje tu está apto para fazer isso? Tô, tô apto. Para qualquer investigação, tô apto, Marcos. Tá. E me diga o seguinte, nessa questão, principalmente dos comerciantes, que muitas vezes se vê assolado, tua investigação seria descobrir o agente, o criminoso, e daí tu vai trabalhar com a polícia. Sim, daí eu passo a informação para a polícia. Então, eu tenho visto que, na verdade, a polícia tem muito trabalho e eu vejo que o investigador particular nisso aí, até por ser particular, tem mais acesso à população civil, contato direto. Isso acontece realmente? Acontece. Acontece bastante. Eu só não me envolvo com o traficante, imagina, que não é a minha área, né? Essa é a área da polícia, investigar, né? Isso eu já não faço muito. Mas se eu, digamos assim, que eu tenha um homicídio, tomara Deus que não acontece aí pra lá, mas eu tenho um homicídio que está insolúvel. O papel constitucional da polícia, investigação e judiciária é investigar. Mas se eu quero te contratar como detetive particular, eu gostaria que tu me auxiliasse de forma particular nesse homicídio. Tu estás apto pra isso? Apto eu estou a fazer, né? Mas eu deixaria de lado esse serviço por... Como é que eu vou te explicar? Não é medo, mas é... Não seria teu foco de atuação? Não, não seria meu foco, sim. Tá. Porque a gente, o que eu tenho visto assim, graças a Deus já estão sendo solucionados vários delitos. E há um tempo atrás até, eu acho que eu coloquei numa matéria, eu mesmo falei, de que existem muitas vezes crimes insolúveis, né? E aí entra aí o papel do investigador particular. Mas se é que é uma opção, digamos assim, do teu grupo não trabalhar, eu respeito e eu acho que o papel, cada um tem que saber o que faz bem feito. Agora, nessa área dessa investigação, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito importante. É essa questão da ética de quem investiga. Como é que fica, por exemplo, a pessoa te contrata e tu tem segredos dos dois lados. Como é que fica esse padrão teu? Uma vez que essa profissão, de certa forma, ela existe há décadas, só que não está devidamente regulamentada. A gente sabe disso, né? Como é que fica essa questão ética contigo? Tem desses estilos que, como é que eu vou te explicar, que não tem ética. Também não conheço o trabalho deles. Mas quando a gente faz uma investigação de adultério, qualquer outra investigação, eu entro a fundo na vida da pessoa. Então eu vejo se ela tem delitos lá do começo da infância dela. Então eu fico sabendo de muita coisa mesmo. Então eu tenho todos os meios, todos os casos dele quanto dela, né? Para entregar. Mas quem me contratou, eu sempre levo a minha ética em conta. Então se o senhor me contratou, eu vou entregar para o senhor, não para a sua esposa. Inclusive que o valor que eu cobro já... É suprido. Mas já teve casos de pessoas descobrirem, digamos assim, desconfiarem. Porque não é tu que investiga, né? Tu orienta a investigação dos teus detetives, vamos dizer assim, do teu staff, do teu grupo. Já teve pessoas que não desconfiaram, mas já vieram, tipo, no mesmo tempo, querer lê e contratar para ver se tinha alguma coisa diferente acontecendo ou não? Não. Ao mesmo tempo? Não, isso não. E já teve pessoas que foram flagradas por isso aí, desconfiaram e vieram atrás de ti. Olha, eu te dou tanto, quem sabe, deixa a coisa por assim. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E se acontecer, eu não vou partir para isso aí. Meu trabalho, quem me contratou, eu vou até o fim e não faço outro. Certo. Olha, Michael, uma pergunta que me chama muito a atenção, né? Principalmente na questão da investigação. E que eu tenho visto, assim, que em Lajado, nós temos a investigação, principalmente a tua particular, ela é sedimentada, principalmente informações, né? Tu tem muitos informantes, eu vou dizer entre as, as pessoas te passam informação de todas as formas, tu tem contato direto com esse tipo de pessoas, porque a polícia tem contato direto com pessoas da comunidade, né? Assim, muito especial, principalmente no combate da droga, na questão dos homicídios, faz parte disso do conteúdo da inteligência da polícia. Esse tipo de situação tu também tens, assim? Eu tenho essa inteligência também, né? Esses contatos com várias pessoas. Isso que me influencia na investigação para ser uma bem-sucedida, né? Se transforma mais fácil. Sem informação, a gente não leva nada hoje em dia, né? Michael, tu vê que o nosso tempo já passou meia hora. Nós vamos ter, semana que vem, outra entrevista. E te agradeço, nesse momento, aqui, que tu esteja no meu programa. E vamos ver, no outro bloco, sobre essa investigação, que eu acho muito importante, a investigação industrial, que nós vamos levar para os nossos telespectadores. Então, aguardem o nosso próximo programa, quando vamos falar do Michael, sobre a questão da investigação industrial. E fique atento ao nosso e-mail, que está aqui embaixo, na nossa tela, onde, qualquer dúvida, você pode fazer perguntas e sugestões ao programa. Até mais!